Boa noite amigo internauta da TV Vale Brasil Nós estamos aqui no dia 13 de outubro de 2013 O dia em que o Leon empatou lá em São José dos Campos A TV Vale Brasil cobriu ao vivo hoje à tarde com muitos internautas A Caim passou com o Pai Sandu pela Copa Grande Vale E o dia em que o time do Independência bateu O time lá do Jardim Esmerga lá na Depariva E nós recebemos aqui para o Bate Pronto 25 O nosso querido José Borão Internauta Que estamos ao vivo no Facebook, no Tablet, no celular É só entrar se livrar o abraço e estar ao vivo de tudo Vamos colocar um telão lá na CPI, vamos estar ao vivo lá também Recebemos aqui, todo mundo já conhece O conhecidíssimo ex-verador Angelo Filipinho Que vai falar para o internauta aí Do site aí, na internet aí Sobre como ajudar a Palma Té Existe um grupo aí de pessoas Aí no site, no Facebook, né E dizemos como, o que temos que fazer para ajudar a Palma Té E nada melhor que o ex-verador Angelo Filipinho Que eu quero ver primeiro o boa noite O internauta já começa a entrar um pouquinho ali, ó Não querendo, por favor, eu quero ouvir o seu boa noite E as considerações iniciais aí Para o internauta da CV Vale Brasil A nova sensação da mídia Por favor, aí Boa noite, boa nome É um prazer estar aqui com você E daqui me dirigindo aos internautas, né Que assistem a sua TV É um prazer muito grande É realmente, a CV Vale Brasil entrou aí No meio esportivo, né Está cobrindo todo o evento Nós temos cobrido aí, inclusive O Jonas, o filho do Angelo O ano passado Que jogava no Talvez a sub-17, né E agora nós cobrimos o sub-13 O sub-15 O sub-17 O sub-20 O futebol amador O com o Antônio Renato Braga O campeonato amador principal E agora a Copa Band Vale Meu querido Angelo Mas aqui o que eu traz aqui Não é futebol não, tá O que eu traz aqui É o grupo aí Que vocês formaram aí Você, a Letícia Para vocês Que eu digo Aquela comunidade aí No Facebook De Cada um tem um pensamento ali O que fazer para melhorar a sua matéria Então é sensacional A administrativa ali De vocês De muitos ali Então nós estamos aqui Em prol desse grupo, tá Então nada melhor que você Ex-vereador Para falar um pouquinho Do que nós temos que fazer Assim, primeiramente O Angelo Alguma coisa que o Terceiro Que em Salvatéia Precisa ser feito Com prioridade Uma vez que o prefeito Júnior Fez uma mudança No Terceiro E agora Parece que vai voltar de novo Como é que é Estão falando aí Por favor, meu querido Angelo O que nós temos que fazer Para melhorar a Salvatéia Inicialmente Você que foi Vereador Por muito tempo em Salvatéia Por favor, Angelo Eu estou adicionado Nesse grupo Como em outros grupos E esse particularmente Embora não conheça A maioria dos seus membros É um grupo Que eu Frequento sempre Acesso sempre Não é exatamente Não estou exatamente Na raiz dele Mas Depois de adicionado Eu vejo com frequência Assim Sempre que posso Porque ali Eu enxergo Propostas Visualizo propostas É um grupo Realmente interessante Esse grupo Agora você Agora você topou Na questão Do trânsito Transporte Transporte Eu entendo assim A questão da mobilidade É uma questão Muito importante Para as cidades Para as pessoas Para a sua vida A sua vida Ativa A sustentabilidade Da cidade E aí que a gente Entra nesse conceito De mobilidade Sustentável Que passa Obviamente Pelo cidadão Principalmente Pelo cidadão Pelos bens Que são transportados Na cidade E pela questão Da inclusão Não é É E quando a gente Fala Na questão Do Da Da pessoa Do ser humano Naturalmente Que a gente Ao pensar Na cidade Ao pensar A mobilidade Na cidade A gente tem que pensar Na pessoa No ser humano Não é E assim Eu visualizo Que O transporte Público Né Ônibus Certo Tem que ser realmente Muito bem Tratado Né Muito bem estudado Essa questão Do transporte Público Transporte de cargas Porque para que a cidade Se continua Uma cidade Ou se torna Cada vez mais Uma cidade Competitiva Né Com menos Engarrafamentos Menos geração De punição Mas Não se fala Em mobilidade Não dá para descartar Do conceito De mobilidade Na cidade A questão Do ciclista Do motociclista Né Que os nossos ônibus Fossem acessíveis Mas é preciso Também Que as nossas Ruas As nossas Calçadas Em especial Nossos prédios Públicos Sejam acessíveis Também As pessoas Com deficiência Né A Mulher gestante A A senhora Que está puxando Um carrinho Ou com uma criança No colo E também Não pensar Só em acessibilidade Porque o ônibus Tem uma rampa Tem uma plataforma Porque não Somos só Os cadeirantes Que são pessoas Com deficiência Né É toda uma gama De pessoas Assim Então Junto com tudo isso Com esse estudo Com ações Nas vias públicas Tanto no leito Carroçado Quanto no passeio público Né A gente tem que estar aí Trabalhando Para humanizar a cidade E Campanhas Como a gente vê Em outras cidades De respeito A faixa Né Positivo Para aquele Que deu A paradinha E realmente Trabalhar muito isso A questão da humanização Ainda pouco Eu vinha para cá Ali no Jardim Califórnia Cruzando Pela Mato Grosso Poxa Sentido tremendo É nenhum carro Sentido Centro De Itaubaté É muitos carros E andando devagar Foi difícil Atravessar Sabe E quando eu vi Uma brecha maior Que eu fui A pessoa descarregou A mão Na buzina Então Veja Então quando a gente Pensa em cidade Nós temos que pensar No ser humano Na humanização Da cidade E isso quando se fala Em transporte De Em trânsito Pode parecer Assim Você está longe Disso Não é bem Mas é Não é A cidade tem que servir O ser humano E a mobilidade dele E quando procedemos Alguma intervenção No trânsito Vistas pequenas Com outras maiores A gente comunicar Esse ser humano Esse usuário Da cidade Essa pessoa Da cidade Do que vai acontecer Para não ter surpresas Fazer todo um trabalho De comunicação visual De debate O que acontece Nas cidades Isso realmente É muito importante Então A gente defende Quando o vereador Trabalhei muito Aqui pela Pela região Os amigos aqui Quem partilhou comigo Aqueles momentos Compartilhou Reconhece bem isso A gente Angelo Eu estou vendo aqui Você que está falando Mas eu achei bacana Que eu vi aqui No seu Facebook Olha aqui O vereador Angelo Filipini Quer ver Ele colocou aqui Sobre transporte Estou vendo aqui Deixa eu dar uma lisa O vereador Angelo Filipini solicitou A prefeitura de Salmaté A execução De estudos De implantação De ciclovia Inclusive Para o apoio coletivo Me fala uma coisa No centro que você estava lá Você tem um projeto De ciclovia E como é que Funcionou isso aí lá Meu querido Não é boa Então A gente sempre Cobrou isso Não é Porque Como vereador A gente deu sugestões Trouxe exemplos de fora Eu trouxe a questão Dos caminhos verdes Que são ciclovias Com vegetações Flores Ao longo Mas especialmente Eu evidenciei A importância De você ter Bicicletários Imagina Um bicicletário Ali no terminal rodoviário Um e no outro Então A pessoa pode se dirigir Deixa a bicicleta lá Ou aluga uma bicicleta lá Não é E Mas o importante também É Além dessa segurança O lavatório A pessoa Se enxugar Lavar as mãos O rosto E tal E partir Para outro veículo De transporte Do meio de transporte Integrado Ou caminhar pelas ruas Isto no trabalho Costoso Ao lazer Então É Aquela Transporte sustentável Ambientalmente correto Não é E que Talvez Se formos ver Se eu olhar lá atrás Ainda Criança Jovemzinho Nós vimos Muitas bicicletas No centro da cidade Era comum isso Não é E Vocês vejam O Taubaté Tem essa parte baixa E tem a A área central É propícia Sim Ao uso De bicicleta Não é Agora É preciso Que haja Caminhos verdes Ciclofaixas Ciclovias Nesse sentido Isso É O Ministério das Cidades Facilita isso Financia isso Então A gente A gente sempre Sempre Pautou Nessa cobrança Aqui na Abri de Elias Vissouza Por exemplo A gente fez Uma solicitação Foi lá Colocada uma Ciclofaixa Espreitinha Mas existe Ao lado Do SESC Que foi uma área Que a gente conseguiu Para acabar Até junto Com o governador Geraldo Al Entendendo o pedido Nosso Hoje está um espaço Muito legal Também Mas Na época Inclusive A gente Também pediu Uma Um velório De Taubaté Né Em Curitiba Tem um Muito interessante E aqui Taubaté Naquela época A trevas De Proa Na área Do ciclismo Tem um pessoal Que gosta Mesmo A gente vê Vê aí Pelas ruas Né Então É Evidenciar isso Essa questão E valorizar Ao pensar Na cidade Como eu dizia Ora Mobilidade Calçado Acesso Aos espaços Públicos Em especial Aos parques Não é É porque a pessoa Com deficiência Saia de casa E consiga Caminhar Não é Obviamente Alguém poderá dizer Poxa Naquelas Calçadas estreitas Do centro Com poste Ali não dá Não dá Mas onde dá Que seja E que as novas calçadas Os novos espaços Tenham Realmente A sua A sua área Reservada Eu Inclusive Proposta nossa Foi que As calçadas Ocupassem Fossem Compostas Por três faixas A primeira faixa De serviços Caixas Etc Poste Sinalização A faixa Central Livre Eu estou vendo Aqui Essa faixa Prefeitura Essa Quadra Pede socorro Olha Essa faixa Eu coloquei Recentemente Essa faixa É lá na Quadra Da Vila Marli Que tem O nome Do meu pai Quadra Jornalista Jonas Eu vi aqui A foto De seu pai Jornalista E ecologista É aqui Meu pai Estar na Câmara No Esporte Tabaté Com Luiz Cárdenas Por Você faz Aqui Cavaleiro De Esperança O seu pai Foi vereador Em Campo Jordão Deixa eu pedir A alguma coisa Eu vi aqui Olha Histórico O Anjo Filipino O pai dele Foi vereador Em Campo Jordão Se você Entrar No Facebook Anjo Filipino Não é só Por Anjo Filipino É com dois P Anjo Filipino Com dois Você vai ver O pai Deliverador Lá Em Campo Do Jordão Olha a história Política Mas abaixo Tem meu pai Com Um dia que Bateu Uma saudade Grande Do meu pai Eu coloquei Algumas fotos Dele Não coloquei Muitas Não Mas eu coloquei Algumas Uma delas Eu não estou Conseindo ver Mas é com o General Estou vendo Aqui a igreja O pai Fernando Henrique Cardoso Um general Nacionalista E defendia Lá O Petróleo É Nosso Foi um Grande brasileiro Grande nacionalista Um homem de valor Eu estou vendo Aqui Salvador Solar Pelo jeito Tem bastante Contato Com ele Pelo Facebook Essa pessoa Que o Salvador Pediu Para adicionar É uma pessoa Que eu conheci Em São Paulo Por coincidência Eu morava Aqui em Taubaté E aí eu adicionei Ele é Uma pessoa Muito Especializada Em cálculo De estruturas Metálicas É um técnico Um técnico Projetista Muito bom A gente A gente Trabalhou Na cobertura De uma De uma Estação A gente colocou Agora no seu link O programa Está no seu link O pessoal vai ver no seu link Só clicar aqui E assiste o programa ao vivo Colocando no seu Facebook Também O pessoal que entra lá Contato seu O seu governo Digão Estava aqui agora Digão Estava aqui agora Grande Digão Digão É Digão Recebeu o voto Da minha esposa Na última eleição Ah é Angelo Você por muito tempo Você foi conhecido Como o vereador Aqui da Vila São Geraldo A gente tem Feito o futebol E o pessoal Fala lá onde O que você fez Aqui de bom Que a Vila São Geraldo Sempre vai agradecer O que você consegue Recordar aqui Não acredito Fala para o canal Você teve o prazer ao vivo Eu dediquei O meu mandato A uma pauta coletiva Posso citar N coisas Aqui na região Mas foi mais Uma pauta coletiva De interesse Do bem comum Tanto Para quem mora aqui Quanto quem mora Lá em Pinheirinho Pinheirinho Enquanto quem mora No Três Maria E tal Antes de ser vereador Inclusive Eu fiz uma sugestão No terceiro congresso Enquanto Da Conselho de Esporte Da Criança e Adolescente Para que Toda empresa Que ganhasse a área Em Taubaté Doasse 1% Do seu imposto de vida De renda Para o Fundo de Esporte Da Criança e Adolescente Foi aprovado em plenário Foi para o prefeito Na época E foi para a Câmara Vereadores da classe Apresentaram Um determinado número De vereadores E criaram uma emenda Que toda vez Que fosse apresentada Uma doação diária Pela prefeitura Num projeto Ou poder-se ir Colocar ou não A emenda Porque a emenda Não é uma coisa Já incorporada O projeto A seguir Foi ele Vereador Assumir O nosso espaço Lá na Câmara A gente A gente fez Fez A apresentação Em todas as doações Diárias Nós apresentamos A emenda Então E assim que o prefeito Encaminhou para A Câmara O projeto Para reformular A lei De doação diária Nós incorporamos A ela A obrigatoriedade Então agora é lei Ganhou A lei Então até Doar Empresários Comprometem Já em lei Doar 1% Do seu imposto De renda Devido Para o fundo Dos 4 crianças Adolescentes É importante Que o conselho Esteja atento A isso Prefeitura Esteja atento A isso Para dar uma Verificada Como é que está Isso Não é Porque Eu já tenho Eu fui Logo no começo Do meu mandato São 4 anos Mais 4 8 Mais 1 Agora 9 anos E isso Vinha e veio Sistematicamente Sendo um posto A gente sabe Que algumas receitas Já oferidas E Então Agora É isso A criança Que está sendo Beneficiada Com essa Iniciativa Nossa Não sabe Quem é Angelo Felipino Ele também Não fiz Para que soubera Eu fiz Porque Acho que É importante Fazer Então É uma Posta De Coletivo Agora Outra Foi a Incorporação Código de Obras Do Taubaté A NBR Também Ele tem Tá certo Quando você Trata Individualmente A questão Meio que É um Fica É chato até Falar isso Mas Mas Muitos 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 Se usam Na política Da forma Tradicional De fazer Política Que Com o tempo A gente espera Que mude Um toma Lá da cá Ah Eu te arrumo Uma receita Uma viagem Para não sei aonde Uma internação Não sei aonde Mas depois A fatura Vem Então Eu sempre Preferi É realmente Cuidado Coletivo Inclusive Uma certa Vez Um Conhecido Me ligou Pedindo Dizendo Que um amigo Dele Não Não podia Ir Para Pinda Mais Fazer Mondeadas Porque lá Não tinha Mais condições Estava Difícil Demais Não é E a gente Recorreu Então o prefeito Roberto Peixoto Exponibilizou Uma perua Combe Que passou A levar Não só ele Mas Dez Ou doze Pessoas Esse senhor Lamentavelmente Faleceu Né Meses Depois E Eu nem Sequer O conheci Né E nenhum Familiar dele Né É Uma pessoa Que também Lutava Para o bem Comum A Débora Bonafé Né Eu Eu fiz um projeto Denominando uma praça Da Daniel Com o nome dela Em prol das lutas Dela pela mulher Pela causa Da mulher Não é E Eu conheci o esposo dela Porque ele foi no gabinete Nem sei onde Se tem Mãe viva Onde morava Quer dizer Eu não fiz Nada O que eu fiz Eu fiz De coração Né Sem pensar Em Reeleição Né Achei Fiz Porque achei Que era bom Né E isso Isso Pou Os nossos Trabalhos Aqui Fizeram Que nós Fossemos Receber Em Brasília Em Homenagem Aos 20 anos Da promulgação Da Constituição Brasileira Né O prêmio De um dos 150 melhores Projetos parlamentares Do país Né Foi uma honra muito grande Ser chamada No plenário Do congresso Quando foi isso? 89 Que era A Constituição Chamada Constituição Cidadã De 88 Né Então 20 anos depois Portanto Em 2008 Né O congresso Comemorou A promulgação Da Constituição E Fizeram lá Uma busca Né Nas ações parlamentares E vieram Descobrir A gente aqui Né A gente foi Né E Aí nós fomos Para Brasília Né Receber esse prêmio Lá Ao lado Do Álvaro Dias Né Senador Pelo Estado Do Paraná Então senador É E atual Senador Paulo Paim Pelo Rio Grande do Sul Suprecito Em 89 Fez isso Em 89 Em 89 Já não era Liberador Mas a gente recebeu Comunicação em casa Né E fomos lá E Lei Também é Lei municipal As pessoas obesas E mulheres gravadas Sexto mês Podem entrar e sair pela Pagar e sair pela porta Da frente do ônibus Alguém pode dizer Mas isso Que novidade A novidade É que é lei É direito E isso fez com que Uma Uma pessoa Uma mocinha Alteza Me dissesse Ângelo Eu não Entrava No ônibus Né Eu ficava constrangida De pedir Pois é Favor Mas agora que a lei É meu direito Sabe Então É a questão De Saber E isso É lei federal Não A lei municipal Minha autoria Minha autoria Como é a De licença Não Então Sabe É São coisas assim O uso racional da água Um outro projeto Minha autoria Que a gente espera Que seja Nos prédios públicos Né Que seja realmente Respeitado Né Porque As leis estão lá Estão bem formatadas Estão bem feitinhas Né Eu estudo Muito Estudei muito Deu melhor ali Então Está aí a disposição Para a construção Tudo que eu fiz Foi para a construção De De uma cidade melhor Mais inclusiva Né É Até a licença Maternidade Né Eu fiz esse projeto Convidei a polianda Para assinar Né E A funcionária pública Hoje Tem licença De 180 dias Né E tal Também Câmara E tal E a Intribuição Fez um De Alitamento materno E pediu Para assinar A gente Estava muito bem E Eu Tenho Muita Apreço Por ela É Para o trabalho De Eu gosto E tal Então Foi nesse Nesse plano Coletivo Agora Por exemplo Essas questões E Aproveitando o fato De ser engenheiro E tal Eu tenho uma visão Né De cidade E tal Mas Eu Eu Nunca deixei Eu sempre procurei Exercer O meu lado Profissional Quando faço Intervenções No meio Faço Uma Manifestação Sem Deixar De lado A questão Humana Né A sócio Ambiental E tal Né Então Eu vi aqui Por exemplo Na Na água quente Aqueles Fios No poste Pareciam Um Um Emaranhar De fios Né Eu falei Puxa Aqui Né Um lugar Já tão carente E essa Essa coisa Agressiva Né Aí eu Passei a observar Melhor Fui em Bairros melhores Assim Em termos De infraestrutura Em termos De poder Aquisitivo E vi que Essa coisa Estava pipocando Pela cidade Toda Né Tá exemplo Aí De Jardim dos Pássaros E De outros Arco-íris Para a nossa Terezinha É Lá Uma tiqueira Aqui Entrada E eu Vi até Trememberga Entrada Do Campos Do Conde E fui vendo E fui vendo Falei Não Isso tem que ter fim Não é assim Que se ocupa O espaço Público Né Embora O poste Seja Da Empresa De Energia Elétrica E Essas Outras Empresas São Clientes Dela Não Não Pode Pô Lá Então A gente Foi Para cima Trouxemos Vem Da Anatel Ficou 15 dias Conosco Aqui Hospedado Em Tobate Nós mostramos A cidade Toda Eles Foram Em cima Fizeram Trocar Trocar Por Cabos Mais Grossos Aquele Um monte De Fio Reventado Os caras Vim arrumando Ah Basta Ver São Paulo Como É São Paulo Hoje Né Então A gente Também Tratou Dessas Questões Aqui No Campo Mais Próximo Aqui No Jaraguá O lugar Que eu Preço Tanto Né Essa Essa Ideia Da Desse Dessa Pista Aí Entre o Jaraguá E o Antônio Foi proposta Nossa Tivemos Com o Prefeito Alexandre Danelli Aqui O Peixoto E tal Fizemos O requerimento Dela Até A Vila Das Graças Né Estive com o Padre Moacir Lá Em cima Mostrei Para ele Lá A Questão Lá Os Fundos Da Área Da Paróquia Lá Da Comentinho E tal Então É A Gente Fez Isso Aquela Ligação Do túnel Com o Jaraguá Ali Água Quente Também Foi Requerimento Do nosso Trabalho Foi Requerimento A O Caracel Que caiu A ponte Aqui Tá Aí Demorou Quase Dois Anos Para Arrumar Aí Fizeram Alternativa Por aqui Acabou Agora Tem Vários Chegar Aqui No Jaraguá E Também Trouxe Para Tabaté Eu Identificava Muito Esse Problema E Procurava Muito Especialmente Uma Família O senhor Lá Da Dona Rosa Procurem Jogar Em tudo Nos terrenos Então A gente Propôs O pé Para Tabaté Fui Buscar Na Prefeitura Copiei Isso Porque A gente Não É A gente Pesquisar Também Eu Pesquisava O que Podia Trazer De lá Para Que Eu Trouxe Inclusive Da Prefeitura De Guarulhos Eu Trouxe O pé Para Apresentei Na cama Defendi Aquilo Defendi Com muito Ardor Até Reiteradamente Para Ter um Poço De entrega Voluntária De um Túlio Aqui No Jaraguá Tem um Minimizou O problema De jogar Um Túlio Nos terrenos Então São Ações Que a gente Procurou Fazer De Cunho Coletivo Lá Na Era Era Muito Feia E Foi Reformada Gradiu Para Proteger Lá O Alambrato Proteger A Bahia Lá Os moradores Com a queda De bola Galeria De águas Proviais Aqui na Monteiro Globato No próprio Artigo Califórnia Uma série De ações Que São bem Próprias Do executivo De executar Mas que a gente Sempre procurou Mostrar A importância Para O bairro Para as pessoas Coisas Mas eu acho Que se eu Puder Tirar Alguma Coisa De uma Palavra Ou Uma Uma Frase Que Represente O meu Mandato O mandato Do povo Que me concedeu Ao Alvaria E representá-lo São as palavras De uma De uma Mãe Chinesa Sabe É que eu Vi num livro Da doutrina Social Lá dizia Da igreja Lá dizia Mãe Chinesa Então É assim Perguntaram Para ela Qual filha A senhora Gosta mais Ela disse assim Olha Do que está Doente Enquanto não está curado Do que está chorando Enquanto não sorri Do que está desempregado Enquanto não tem emprego Então Eu Procurei Ver O interesse Comum Ou seja Aqueles mais Prementes Tinha Tinha Aqui De Resonância Magnética A época Eu era Coordenador Das Pastorais Sociais Para a Rebocuração De Jesus E sempre Contei Com todo Apoio Nessas Iniciativas De Bem Comum Com o Padre Moacir Pedrini E nós fizemos Então Um abaixo Assinado Os fiéis Assinaram A gente Conseguimos Aumentar Isso Número Resonância Magnética Para Taubaté E Coisas Assim Nessas áreas Tinha um senhor Funcionário Do presídio E Ele Acamado Morava Lá na rua Mato Grosso No Jardim Califórnia E ele não podia Se deslocar Para São Paulo Para revisar Lá Validar De novo O período De licença Mas ele estava Um derrame Doido Três derrame Na cama A gente Foi Pá Em cima Disso Aí Tal Conseguimos Que Não precisassem Mais Proglicério Que tivessem Um plantão Com controladora E tal Aumentar Ao menos A esposa dele E outras pessoas Interessadas Me disseram Que existe Passou a existir Esse plantão Com controlador Que a gente Pediu tanto Ali no prédio Da Secretaria da Fazenda Então Ali perto Da Rodolfiaga Mas olha A gente fez Muito Requerimento Também Outras coisas De iniciativa Pessoal Mas que Valoriza Também O meio ambiente O requerimento Para Para que Talbater Realmente Houve essa Que o conselho Municipal do meio ambiente Foi de minha autoria E sempre Bastante Dispensa Para que o prefeito Mandasse para a câmara O projeto Que é o conselho Municipal do meio ambiente Conselho municipal Municipal da habitação social Eu pedi o conselho municipal Da juventude Esse Então o prefeito Roberto Peixoto Não enviou Não existe até hoje Mas eu acho que é muito importante A participação da juventude E essa juventude Não tem nada Essa juventude Hoje integrada Com os facebook Nas redes sociais Isso tem um valor Tão grande Que Deve ser aproveitado Sabe Isso aí Não pode ser desperdiçado E a questão também Do patrimônio cultural Histórico A gente Chegou lá na câmara Já não tinha sido reeleito Mas Chegou lá Um papel Um projeto Contava na ordem do dia Para Que entrou em votação Que era para Para Autorizar a venda Na Vila Santo Aleixo Puxa Aquilo lá Eu achei Que é um absurdo Não é É Dão e tal Um absurdo A autorização legislativa A gente se surgiu Contra aquilo Por um voto A gente conseguiu impedir A venda Na Vila Santo Aleixo Não é Aquilo tem que ser transformado Num meio público Porque Veja Da hoje Eu estava falando Com um amigo Com dois amigos Sobre a questão Do patrimônio Cultural Histórico Ontem Inclusive Fui visitar A Estação Ferroviária Lá de Guaralena Eu estou vendo aqui mesmo No seu Facebook Alguma crítica Lá na Estação Ferroviária Deixa eu ver se eu vou lá Eu estou vendo aqui Quer ver? Olha lá Estação Ferroviária Foi inaugurada em 1876 É de Sabaté Claro né? Em 1923 Foi ampliada E em 2013 Degradada Desde 2013 Abandonada É isso? Há anos Degradada É Você colocou ali No seu Facebook Porque veja só Ontem inclusive Vou só finalizar a questão Da Santa Leia Que a gente conseguiu impedir isso aí Depois um assessor meu Montei o processo E entrou no Pondefar Pedindo um compoamento Isso já foi publicado Então tem que ser um bem público mesmo Agora com relação A Estação Ferroviária Ontem inclusive Foi a cidade de Guaralena Guaralena E lá tem um espaço Muito agradável Não é? E tem lá A locomotiva A senhora Com a mim Que queridoso A locomotiva Está lá exposta Não é? Tudo bonitinho E Ontem Inclusive A gente viu lá No horário Que nós estávamos lá O pessoal Tocando Sabe? Aprendendo A tocar escondentos Musicais E tal Então Guaralena Guaralena E Muito interessante Muito legal mesmo Sabe? Então o que a gente está pedindo Aqui é isso E olha O respeito Com Aqueles que construíram A ferrovia Tem lá Um painel Muito bem feito Tamanho Que não fecha Que não tampa Que não prejudica Que não polui Mas numa dimensão Correta Um Agradecimento Aos que trabalharam Naquela ferrovia Então eu fico perguntando Perguntei para mim mesmo E falei para minha esposa Que estava me acompanhando Quando? Quando o Taubaté Terá uma praquinha dessa Na sua ferrovia? Quando o Taubaté Terá aquele espaço Que alimentou O desenvolvimento Da agricultura Da indústria Do Vale do Paraíba Quando o Taubaté Terá Aquilo Numa condição Que eu posso dizer Digna Respeitosa Com o passado Sabe? E que projete O nosso respeito Com o passado Para os nossos filhos Para o futuro O ano Sabe? Olha bem Estou vendo aqui Você está sendo Agora Me fala uma coisa Você foi eleito Em três mandatos Não Eu só tive um mandato Você fez tudo O que poderia Se esperasse Principalmente Para o bairro Do Veracuá Vila São Geraldo Também outro lugar Do Taubaté E você acabou Perder na eleição E você Agora que aumentou Aumentaram as cadeiras Você não arriscou A candidatação Brinquei com você Olha o que você Não vai ser Como você vê Você teria releito Porque aumentaram Para Eram quatorze Agora aumentou Para vinte Subiu as caseiras Liberadoras Dezenove E você não Quinto Eu acho Que eu teria Uma boa chance Sim Porque Eu De certa forma Sabe? Eu vejo A Câmara Municipal Como algo Que tem que ser Criativo Sabe? Que tem que ter Propostas Que tem que ser Uma fonte Né? Dos Dos interesses Da necessidade De enxergar A cidade Para frente Né? Então E muitas pessoas Passaram a enxergar Isso Puxa Anjo A gente via Tanta coisa Tantas Proposituras Né? Você vê Puxa Essa que nós Conseguimos Os sérios Aqui Né? Eu fui No Dentro do gabinete Do palácio Do governo Né? Também Os sérios Foram a conquista Nossa Mas agora Lá na Na questão Do pinheirinho Eu tenho Foto Com o Serra Aqui E acima Da cabeça Do Serra Uma Uma faixa Pedindo O trevo Lá no pinheirinho Entendeu? Então São ações externas Ações externas Interna Com um pouco De criatividade Que Deus me deu A gente A gente trabalhando Com a fico Porque olha Se um pouco De talento Que eu tenho Né? E desse Dessa Dessa vontade De ser filho Né? Essa Essa Coisa assim Que eu realmente Herdei do meu pai Que foi preso político Ficou cobertuloso Na prisão Né? Eu Eu nasci Em Campos de Jordão E foi razão disso Né? É O filho do seu pai Que foi venador É Entendeu? Porque ele Ele era Ele tinha A ideologia dele Há quem concorda Quem discorde A gente respeita Né? Mas ele 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 passou isso Pra mim Né? E depois dessa Convivência aqui Na Na igreja Com o padre Macio e o padre Léo Rete Só reforçou E depois Um Um padre Também Que foi um dos fundadores Da pastoral Operária No Brasil Ele Ele colocou a mão No meu ombro Desse filho Vai em frente Né? Depois de todo um trabalho Que a gente fala Fez juntos lá No curso do crime social Da igreja E tal Isso pra mim Resume só numa coisa De servir Porque O padre Leão Deon O fundador Da congregação Dos padres Deolianos Dizia Se as injustiças sociais Não são pecado O que é pecado então? Não é? Então Ora A gente sempre Procurou Autor E eu acho Que tem gente Se sentindo Um pouquinho De saudade De mim E eu Muita saudade Ainda De estar Trabalhando Mas eu pergunto A você Como é que você Viu Essa mudança Aí Dos veradores Os veradores Muitos perderam A eleição Muitos saíram E praticamente Se resolveu Os veradores Entrou o Paulo Miranda Ficou lá Ficou o Apoliano O Zigão O Luzinho Da farmácia Mas a maioria Mudou Entrou lá O pastor Entrou vários Veradores Vou ver aqui depois Como é que você Viu Essa mudança Esses veradores Eles estão Atuando Como vocês Naquela Você tem visto O trabalho Como é que você Não tem observado É o Nunes Coelho É o pastor Pastor Nunes Pastor do Coelho Coelho É O Capão Maganda Do Coelho Entrou o Verador Entrou O Salvador Soares Acabou entrando O Henrique Saiu Os que não votaram O Henrique Votaram nele Entrou O ex Nunes Coelho Entrou O Paulo Miranda Paulo Miranda Que era No Rio Não voltou Era um Dirigente De futebol Para as camisas É o dirigente Ali do time Da União Operada Parabéns Foi campeão De futebol Que você Partiva bem Como é que você Viu mais ou menos Você acha que A Vera Saga Que entrou Aí Ou você acha que Esses vereadores São atuando Então Eu não estou Estou acompanhando Estou acompanhando Estou ali perto Estou em uma fase Da vida Onde eu contribuo Com a prefeitura Agora ele também Voltou Voltou Agora ele Oferecendo minhas dicas Minhas sugestões No facebook Inclusive Você me convidou Por conta De uma que eu Publiquei É Foi a É Uma Da 50ª dicas Da prefeitura Uma delas Inclusive O prefeito Se manifestou Em box Para mim Dizendo que Ele estava Estudando A questão Dos polos Que eu pedi Para ele Não pode Então Bater Comportar Investimentos Assim Em áreas Altamente Adensadas E tal Sem uma contrapartida Tem que ter um estudo Muito grande E dos postos Geradores de tráfego Você pega Por exemplo A Charles Sinaia Começa Botar Um empreendimento Aqui Comercial Outro lá Não sei o que E depois tem que Ver o poder público Para fazer Botar torpe Fazer isso Fazer aquilo Entendeu Então Um grande Empreendimento Desse Um polo Significativo Gerador de tráfego É ter que Mancar essas horas Então Segundo o prefeito Estão estudando Isso aí Agora Quer dizer O 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 que não precisa disso, tudo bem não precisa, mas quem vai dizer que se precisa de algum investimento, mudança derrotórica, carteiro viaduto, é o planejamento da prefeitura você quer ir para lá, mas você vai ter vai ficar bem para você é via movimentada, é isso, é aquilo, é aquilo só que tem obras mitigadoras para você fazer, para melhorar o trânsito porque não é justo, você põe lá um empreendimento fabuloso lá e depois quem paga é novo a mesma coisa que eu fiz um dos projetos meus, quando o vereador foi assim, a prefeitura cadastrar todas as praças ver, realmente ver como é que está essa questão de permissão da utilização do espaço público com as platas e aquela determinada empresa adotou aquela praça aquela praça, pô, aquela praça tem uma visibilidade muito grande poxa, aquela plaquinha é vista vamos ver aí nós temos um projeto urbanístico vai para a praça vai bancar ou não vai bancar mas vai pagar tal aluguel e a gente faz da praça agora tem o seguinte, está bem você põe sua praça lá numa rotatória, por exemplo frente ao shopping tal aluguel do shopping pô, mas tem uma praquinha uma pracinha lá longe não é lá no um bairrinho lá distante que não tem infraestrutura nenhuma então, você lembra que é aquela pracinha também elas são casadas entendeu? porque é assim em São Paulo o Cassado fez isso lá entendeu? então o o são coisas que com vamos dizer, com criatividade com pesquisa porque olha não tenha dúvida se eu sou prefeito eu já colocaria alguém pesquisando faz aí uma catada de projeto bom que existe por aí faz uma pesquisa nessas ONGs vê o que dá o que não dá vamos aproveitar se tem coisa boa vamos aproveitar e muita coisa eu criei nos meus projetos não é? outras coisas eu copiei não tenho vergonha de falar não eu copiei esse é bom pra cá mas eu sempre citei a fonte esse de esse de uso racional da arma da água cito lá na justificativa é baseado num projeto do governador fulano de tal da cidade de São Paulo entendeu? porque graças a Deus eu não preciso roubar nada de ninguém dizer assim pô eu fiz isso aqui sabendo que é de outro ideia de outro coisa do passado que alguém não eu não preciso quando eu faço eu reconheço a fonte entendeu? e e e assim eu dou a vida entendeu? eu vou perguntar pra você até claro que eu tenho que perguntar porque o fato é recente o Brasil inteiro aquelas manifestações que aconteceu no Brasil acabou parando ainda saiam umas manifestações algumas aí isolada qual é que você viu aquilo ali o ângel aquelas manifestações naquela semana que realmente começou pra valer até chegou aqui em Salvaté as manifestações de repente se cessou a presidência fez um monte fez um monte de promessa inclusive a Câmara dos Deputados começaram a aprovar até agora não foi aprovada a emenda que a votação teria que ser aberta parado de votar depois de aquele o Dona Zan aquele executado lá que foi o cara preso o Dona Zan preso e acabou sendo não foi casado na Câmara dos Deputados como é que você viu tudo isso aí aquelas aquelas manifestações o incêndio lá no Itamaraty aí depois o povo amenizou mudou a lei e o PC ali no poder você acha que agora estão dizendo que a Dilma está subindo de uma grande pesquisa como é que você viu tudo isso por favor o primeiro médico quer dizer que eu não tenho nada contra a Dilma presidente né ela é a minha presidente como eu dizia na tribuna quando as vezes eu fazia uma crítica ao presidente Lula eu dizia assim com todo o respeito senhor presidente Lula o senhor é o meu presidente então eu estou dirigindo essa tribuna ao senhor com todo o respeito mas eu dizia a sua pauta ambiental é muito fraca eu estava defendendo na época a Marina Silva que era ministra e aí eu emendava muitas vezes dizendo assim com as provas ela estava no partido verde não ela era do PT mesmo ela era ministra do bem ambiente mas depois ela veio com a economia talista eu defendi as posições dela sabe e eles estavam botando ela bem de lado lá até agora estão tentando mas ela conseguiu aí o partido mas olha também não tira o mérito do Lula e muita coisa boa também não viu mas nesse quesito em particular eu achava que ela precisava ser mais bem ouvida e na época ela era do PT era ministrando do PT então eu como membro do PSDB não estava entrando na questão partidária estava na questão política de governo administrativa então eu dizia assim poxa ela até chamava Castrol agora me liberam porque eu gosto muito do Castrol o poeta dos escravos para que as provas disse cada vez as aves são flores que voam nos céus as flores são aves que pousam nas matas e estava aquele desmatamento medonho lá tinha uma questão aqui outra questão lá eu estava dando força e eu daqui de baixo eu estava pequenininho nem como eu vi mesmo mas eu estava externando o que eu estava sentindo na defesa de uma ministra que era do PT entendeu então não dá questão partidária aí é uma questão de posição e agora você vai a gente tem questão da sua pergunta né na manifestação na manifestação você vê o país está melhorando inegavelmente né muitas muitas pessoas uma massa enorme acho que um grande movimento de exceção da classe D para C C para B e tal nós temos um governador aqui em São Paulo que é um grande governador né e temos uma presidência presidente eu também respeito muito sabe então a insatisfação ou eu não vi uma satisfação naqueles movimentos contra exatamente a ou B contra o Geraldo Orbe ou contra a Dilma eu vi uma insatisfação geral contra um sistema que não sabe os canais de participação então os jovens os jovens e os demais utilizaram dessa mídia dessas comunicações e foram para a rua entendeu no meu entendimento foram para a rua mas de fato não era só os 20 centavos é porra como é que fica a reforma política nesse país como é que fica o acesso da população a voz a voz das ruas não é então é uma coisa que ainda não está muito clara mas uma coisa eu sei que a voz das ruas de uma hora para outra é que nem um fogo num palheiro que está e mobiliza mobiliza 10, 15, 20 mil pessoas numa praça num movimento sabe e isso é um fenômeno não só do Brasil é um fenômeno mundial e depois obviamente aconteceu lá na Turquia começou aqueles manifestatórios no mundo todo o Brasil veio depois agora parou mas sempre tem manifestações são as redes sociais e depois a gente considera considerando também que o bom de tudo é que é uma pauta positiva de reivindicação é ruim quando eu tenho quebra-quebra que são que são que são aproveitando da situação mas é uma forma eu acho rápida sem líderes que mobilizam aquele cara que foi eu sou líder desse movimento não tem é uma coisa espontânea dando vazão a insatisfações desejos e que vai para a rua exercer o que? o que a gente sempre espera nada mais nada menos do que a cidadania ativa olha eu tive a impressão que a manifestação tinha como como gese o principal ali é derrubar aquela PEC que ia tirar o poder de investigação do Ministério Público isso aí que está acredito que é ali que gerou a maior manifestação começou ali aí depois que essa PEC foi lá na hora da aprovação acabou na hora foi rejeitada lá no Congresso Nacional ou seja aí existia uma fonte muito forte ali do PT entendeu do PT envolveu obviamente o mensalão para conseguiram vai ser o outro vai começar tudo de novo o mensalão acabou aquela tudo que aconteceu parece que vai ser outro lugar mesmo então existia uma fonte parece que tinha ali uma espécie de se você quer para não ficar uma para não ficar vocês também me pareceu uma guerra de partidos eu tenho a impressão o ano país de primeiro mundo no Brasil tem muitos partidos quero ameaçar mais quanto mais partidos esse negócio torre de babel sabe todo mundo falando de outra diferença complica mais ainda eu acho que devia sentar na mesa os parlamentares e colocar apenas um número de ministras de partidos agora já tem muitos partidos até quer entrar mais eu acredito que isso aí é uma das causas que é das manifestações inclusive sobre o negócio da PEC lembra o número da PEC você deve lembrar que ali ia tirar o poder do Ministério Público devem ficar tem muitos como vai dormir e com ter tem um progresso com relação a essa questão da PEC mas o caso o caso o caso dos partidos a gente a gente vê que é um negócio realmente você tem um bolo um dinheiro que é distribuído para os partidos é isso que pega um jovem parece que é uma coisa deixa eu tirar uma fatia desse bolo para mim dá porque você olha puxa um partido um partido o cara primeiro talvez se você perguntar para um dirigente de um partido desse qual é o programa do seu partido fala igual do outro que eu copiei entendeu então é coisa de partido não é por isso que essa reforma partidária uma discussão olha eu eu sou bem favorável até uma 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 constituinte exclusiva sabe para discutir essas questões você volta o pessoal vai lá só para discutir fácil específico essa constituinte é de 1988 é isso a constituição promulgada em 1988 foi quando houve aquelas direças já na verdade aquele negócio do Nato Tancredo né e aquela constituição muito olha bem de 808 para cá em 2008 faz mais de 20 anos aquela época a constituição não tinha nem Sernese e Sernese não me lembro nem existia aí Sernese estava começando não tinha não tinha rede social não tinha então a constituinte ela não nem fala em rede social não existia então mudou muito está na hora de rever isso aí não é verdade quando eu disse uma constituição exclusiva apresentava discutir o sistema partidário as leis vão criando modificações e tal e é possível conviver com isso até porque também aquela constituinte embora tenha uma certa crítica no que tange a participação de senadores eu vi o ônibus que também achava que tinha que ser uma constituinte exclusiva foi o que foi possível na época foi costurado na época inclusive eu tive lá na Praça da República vestindo camisa amarela gritando pelas diretas já e tal participei daquele movimento quando teve a incorporação do PT que era um partido da época Tancredo Neves ao PMDB eu estava lá no Congresso Nacional fazia parte da juventude do PMDB então era um momento muito ímpar muito gostoso porque era um momento de luta de esperança mesmo que era daquela forma que era eu peguei um ônibus aqui com um grupo de estudantes era 3 horas da tarde viajamos na noite todas chegamos lá na Fundação de São Paulo chegamos em Brasília 3 horas da tarde 6 horas estava voltando então uma coisa assim aquela coisa gostosa de luta de transformação de querer um país melhor para todo mundo com oportunidades quando a gente fala aqui também na questão da acessibilidade uma pessoa com deficiência também tem oportunidades mais oportunidades não fica tão limitado é isso que eu acho que poxa Dom Helder Câmara dizia que a gente feia o mundo para melhorar a criação então puxa vida quando a gente com os ensinamentos todos com a palavra só um minutinho agora Constituindo em 1968 a Constituição da República do Brasil de 1968 promulgada em 5 de outubro de 1968 a lei fundamental e a suprema do Brasil servindo de parâmetros de avalidade de todas as demais espécies de uma piba se tuas alcançou por ordenamento jurídico pode ser considerada a 17 ou 8ª Constituição do Brasil dependendo de considerar ou não a emenda constitucional nº 1 olha bem desde 1964 o Brasil estava sob uma ditadura militar então essa Constituição de 1968 veio para tirar aquela ditadura militar é um novo ordenamento ao país chamado Constituinte Cidadã que gerou uma carta realmente costurada com a presença muito forte mesmo do Mário Covas que foi um líder eu me lembro lá naquelas manifestações no plenário o Mário Covas com toda aquela dignidade dele aqui governando São Paulo Franco Montoro um dos maiores políticos ao meu ver lá no Rio de Janeiro o grande nacionalista pessoa de SPOL o grande Leonel Brizola 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 Miguel Arraes Teodono Vilela você acha que os políticos hoje estão defendendo dos políticos que já faleceram na verdade aqueles políticos pouquíssimos eram envolvidos em corrupção eu não me lembro de esse Brizola por exemplo ele criou uma briga pessoal contra a Rede Globo um aeroporto da Rede Globo ali e ele como diz ele pôs a cara para a macia e enfrentou aquela culpa de Roberto Marinho ali e ninguém tem coragem nem de se ter ouvido ele é demonizado por muitos assim até se ter uma visão distorcida dele porque o chão ali falava tinha que falar para quem tivesse que ouvir sabe então sempre se procurou fazer uma desconstrução da imagem dele muito grande mas um homem que junto com o Darcy Ribeiro né começou lá questão da educação se é certo e tal né aí um homem digno lutador né então preocupado com a educação né com a com a eu posso ser chamado também de 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 meio jurássico mas eu acho que né a gente tem que defender os interesses nacionais mesmo e é isso aí o Angelo me fala uma coisa estamos com o Angelo Filipina que é ex-vereador ele que foi eleito vereador em um mandato e acabou não se perdeu depois ele não quis mais adaptar a cadeira a cadeira de vereador arriscar mesmo com o aumento entre os vereadores né e alguns vereadores votaram como a goleza né acabaram apelaçando quem era vice-prefeita e acaba agora me fala uma coisa eu vou perguntar pra você porque eu tenho visto que bons olhos eu vou falar aqui porque desde o início desde o primeiro base pronto quando sim aí vou falar o meu porque eu eu vi que apesar de tudo o que foi fez aí para o prefeito o Juno Ortiz né eu eu nunca neguei que a administração dele estava sendo assim no morro e agora o Juno Ortiz acabou o promotor ativou o processo de improvisagem administrativa e o prefeito obviamente está mais tranquilo para socar e administrar bem a cidade então eu vou dizer o seguinte eu vou falar de coração eu acredito que Salva Cés estava à beira e deu o abismo porque eu não sei se você concorda comigo mas olha bem Salva Cés estava falando de terceiro turno de eleição não de de serão médico do Paz Afon que poderia ser um bom prefeito mas olha bem mas o outro ano maior já estava afastado também por um problema aí de justiça né o o Isaac do Carmo acabou perdendo aí a eleição para para o sindicato sabe acabou perdendo ainda bem que não o português é baraco é o português do Facebook ou entrou pela janela ou me fala uma coisa o Anjo você acha que a minha opinião eu vou falar eu gostei de acontecer tem alguns que não gostam que eu falo mas eu gostei porque depois que o Isaac do Carmo perdeu a questão legaliza do sindicato do Petalú que ele estava sério a Vera Sábia que falou que ele já se impendia a estrutura do PT que ele não dificilmente ele sairia candidato a prefeita se tivesse perdido por um e eu perguntei se ela sairia e ela falou que havia possibilidades dela sair o Antônio Lado também está afastado o problema não está mais em Palacé o problema também com a justiça então ia sobrar o que? ia sobrar o padre e lá aquele lá do pessoal não é o Fernando Borges não me lembro não aquele que é aqui do presídio eu acho que foi bom na minha opinião você concorda comigo que o prefeito pelo que eu estou vendo está fazendo até agora a monta agora de São Marcelo? então com relação a questão do PT a imprensa tem noticiado a vida do Salvador Curie para disputar o diretório de primeira sábado talvez batam chapa não sei a possibilidade sempre há de uma chapa de consenso e tal mas isso é lá para a praia do PT eu não sou filial do PT mas é o que sai na imprensa e como eleições outras virão e muitas outras pela frente então vai ter uma discussão em algum momento sobre essa questão de quem será o candidato ao PT aqui em Taubaté com relação ao Júnior Ortiz eu nessa eleição realmente eu fiquei distante da campanha mas eu tenho visto alguns anunciados em que tange a realizações e tal o que me chamou atenção particularmente foi com o fato deles terem conseguido a administração municipal desvincular da Unital a questão de dívidas sabe ou outras situações jurídicas que possibilitou ou já possibilita o acesso a receitas né repasse de dinheiro investimentos repasse de dinheiro para o governo municipal e fontes do governo federal e tal eu acho que essa tirada do obstáculo de tamanha monta da frente foi muito grande né agora a gente vê também nas redes sociais uma crítica a alguns secretários e particularmente tenho visto a questão do trânsito que estava até né é muito reclamada a alteração que ele fez dos comerciantes até agora veio aqui uma das testistas lá ela tem um salão de beleza lá na independência e ela disse que houve manifestações dos comerciantes e querem voltar ali no trânsito ali a mão dupla viu então mas eu não estou indo no campo da certividade ou não dessa ação né mas eu entendo que para quem já isso eu falei eu já publiquei umas dicas umas 15 dicas de como fazem o desvio de trânsito a mudança né não estou falando em termos de planejamento né que isso deve haver obviamente né mas eu e nem e também nenhuma discussão com as pessoas envolvidas mas eu 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 via pela implantação né e isso eu estou falando em termos técnico engenharia e tal né realmente que eu expus isso no facebook essas dicas principalmente para o prefeito que é advogado né porque eu me sinto no dever perante Taubaté de transferir pra cá pra essas ações pra que há parte dos processos né que deve haver processos no sentido de como fazer né das medidas como fazer dos passos a cumprir eu compliquei pelo menos umas 15 dicas de como plantar o de trânsito né então mudanças e tal significativas e tudo passa pra uma discussão muito ampla com a cidade enfim né com os interessados né é a defesa porque pra se tomar uma atitude assim tem que ter uma defesa então vamos entender que esse fato está superado então agora como implantar né aí envolve seguramente outras secretarias né secretaria de obra secretaria isso aquilo que tem que trabalhar de forma humanada né e discutida né é a questão da comunicação marketing né no para o faixas para as pessoas envolvidas visita nas casas e nos imóveis porque de repente você está fazendo uma mudança onde onde o comerciante pô ele precisa saber o que vai acontecer até para avisar os seus clientes e falecedores não é então é espero que esse caminho realmente seja trilhado né são contribuições que a gente procura dar né porque eu não detenho mais uma representatividade popular mas eu sempre vou ser um cidadão um cidadão prestante isso não há problema ninguém pode me tirar isso né e eu utilizo né e utilizo o o facebook para servir né e como disse lá da primeira vez que eu escrevi a primeira dica eu não sou dono da verdade algumas sugestões minhas pode ser até uma porcaria mas sai do coração sai da reflexão sai do estudo agora pode ter coisa melhor né né e quando eu também lá para trás eu já fiz uma dica com relação ao domínio dos enterrados da cidade são paulo tem o que a gente chama lá de convias convias né que é convias de ricos uma secretaria de infraestrutura urbana né e ela tem alguns departamentos prós 1, prós 2, prós 3 lá projeto obras e convias e tal essa convias por exemplo ela dá um depósito uma autorização de seleção de serviços para as constitucionárias mas antes disso eles tem que apresentar o projeto mostrar discutir se não é interferir com o outro e aí no final de tudo depois aprovar se ele tem envolvido e pá pá aí vai se ver olha tá bom tem plantado aqui cuidado você vai ter essa interferência ali você vai ter que plantar depois passar umas built de como ficou o desenho de como ficou para a gente para a gente incorporar no cadastro da prefeitura para não ter surpresas então isso eu percebi que não que não tem mas não é uma falta de privilégio que tal eu não sei quantas cidades tem isso mas uma sugestão para um prefeito advogado de investir nesse sentido de cobrar dos seus respectivos reuniões de secretários ações porque às vezes muitas delas envolvem a questão do patrimônio área jurídica área de trânsito área de trânsito e transporte meio ambiente olha você não pode abrir uma rua se de repente tem uma árvore na frente você se pede não cortar aquela árvore passar por cima e ir embora a secretaria do verbo meio ambiente o meio ambiente tem que se manifestar tem que dar uma autorização para aquilo porque senão vira como uma terra de ninguém onde você vai reprentar fotografar o reprantilho monitorar a questão do desenvolvimento daquela prantilha recuo se for necessário aí sim você está fazendo uma obra que eu mando figurino aí você pode dizer se estou fazendo com consciência tranquila e estou falando um negócio de árvore não sei isso também não sei de fato isso que eu estou dizendo assim como deve ser feito eu acho pelo menos e a experiência minha de 30 anos envolvida com obras de grande porte no grande ABC na cidade de São Paulo me mostraram que assim é minha forma o primeiro exemplo o meu nesse sentido foi em Santo André a gente estava lá perto de um viadur chamado Anjos de Lugaiar isso aqui me lembro também era a Gavina de Pedro Barreto tinha lá um córrego e alguns cheirões né eu estava lá com meus vinte e poucos anos e de repente lá nas árvores umas faixinhas pretas assim escrito em amarelo não mate nossos cheirões não mate nossos chorões naquela época não tinha preocupação nenhuma de compensação ambiental de nada disso né era chegar passar motosserro botar no caminhão levar para o Botafora e qualquer Botafora tendia qualquer coisa tanto tendia terra em túnel como galho de árvore não tinha uma seleção de Botafora né Botafora classe A classe B país praquilo contaminado solo contaminado solo não contaminado não tinha nada disso então aí aquilo foi bom a empresa contratou um agrônomo pra dar um parecer a população indicou uma área lá foram recantadas monitoradas e pronto sabe numa outra experiência eu a gente já foi não tão favorável quer dizer poxa aquilo eu guardei comigo talvez as faxias que eu coloquei tem muito a ver com aquela experiência sabe de vida né de uma ação de uma comunidade que salvou chorões porra grande isso Angelo vou perguntar uma coisa pra você eu tenho certeza que você tem intenção de se lançar novamente aí na carreira política tem intenção aí de futuramente agora que você vê que as cadeiras aumentaram lançaram novamente candidatura você se aborreceu um pouquinho o fato de você não ser super candidato apesar de você ter sido bem contado não é verdade como é que você vê esse fato então o fato de não ser candidato nessa eleição foi principalmente por conta do horário da sessão né eu sou diretor dos sindicatos dos engenheiros e tal como delegado e tal e como existem os sindicatos de forma geral não estou dizendo que é um direito já habituído mas existem acordos coletivos que poderiam se você pega o sindicato e for ver isso você pode até pedir uma licença e testar serviço e ficar por aqui né eu não usei da outra vez esse expediente e não era intenção dos agora procurei né solicitei que as sessões fossem para a noite porque eu eu tenho uma vida profissional em São Paulo né lá eu aprendi muito foi estando lá que no último dia do governo Geraldo Opio estava com ele o chefe do ambiente dele que foi vencer secretário de planejamento o Claudio Lemo que nós conseguimos a assinatura do da doação da presidência da área da tal batela dos TES foi lá que eu que eu entendi que eu participei da da questão dessa dessa antes de ser redor no caso dessa dessa lei que permite o empresário o 1% do seu imposto de renda devido da empresa o Fundo Municipal da Presidência do Descentes e depois abata no poder então o exercício seguinte então o que eu fiz eu procurei aquilo lá aquela fonte onde a gente vai beber pra trazer pra cá sabe montei uma uma equipe profissional aqui minha esposa que era concursada na prefeitura de Caçapala se desligou pediu demissão primeiro ficou licenciado sem remuneração depois passou a trabalhar na minha assessoria em casa e por aí nas ruas sem ganhar um custão porque não a contratei tanto é que dos meus seis assessores um foi pra iniciativa privada os outros cinco foram aproveitados em gabinete de outros vereadores então e uma na prefeitura o mínimo duas uma na prefeitura trabalho tem uma chefe de gabinete da prefeitura de redenção da SED os outros três em assessoria de vereadores atuais então sempre fiz isso e outra isso me dava uma bela tranquilidade sabe de por exemplo defender a fundação casa sabe aqueles meninos me dava essa tranquilidade porque eu não estava preocupado com o seu perder a eleição na campanha ninguém vai falar que o artigo 21 da constituição diz que a atribuição da segurança pública do distrito do governo estadual do governo federal e se ele quiser botar uma instituição dessa aqui ou lá ele põe porque se imagina qualquer cidade toda cidade não impedir isso ele vai botar em Marte na lua entendeu então eu mostrava isso e depois eu fui ver aqui no lar de Santa Mara no lar de Santa Verônica que tinha 90 garotos assistidos sendo cuidados pelas freiras lá entendeu era assistido e que aqui isso aí para 40 pessoas e que 15 tobatianos estavam em São Paulo e que um motorista disse para mim que levava as mães lá quando podia de vez em quando que era que ia e a mãe uma delas disse assim meu filho ia entrar na rocha se não levar isso aqui perfume isso aqui para apanhar para fazer a pós da graduação no crime e vir para cá então eu perguntava o que nós podemos fazer para ajudar esse jovem não expurgá-lo daqui porque eu citei a passagem do bom senhor maritano na cama mas eu sabia que inimigo não manda flor na época da campanha iam dizer o anjo defendeu a fundação cara o anjo defendeu não sei o que o anjo isso aqui o anjo daquilo e quem não conhece a gente no meu império a nossa índia a nossa formação o nosso desejo de me servir e principalmente o nosso trabalho de cura coletiva que não amarra pessoalmente ninguém a eleição fica difícil eu tive da primeira vez 1.502 votos a segunda vez 1.381 então mas tenho certeza que foram vozes que eu guardo até no coração hoje porque eu criei a região musical também na síndrome de Down e transformei a CID em entidade pública um membro daquela casa foi na plenada me abraçou sabe chorou e eu chorei junto sabe porque eu estava deixando aquela casa em uma tribuna que eu entendia que eu estava cumprindo a minha missão entendeu de ser humano de ser humano preocupado com as questões sociais de ser humano que queria transformação né então a partir da Câmara porque eu ia na tribuna e dizia olha nós vivemos pedindo aqui coisa para o meio ambiente nós vivemos pedindo aqui coisa para isso para aquilo o que nós estamos fazendo na nossa casa tem alguma cadeira aqui para pessoa obesa cadeirão para pessoa obesa tem algum lugar aqui para cadeirante para ficar aqui aqui não aquele cantinho reservado tem aqui o uso racional da água tem aqui isso tem aquilo aquilo outro torneira torneira econômica base sanitária econômica então vamos começar a pedir para o prefeito fazer não sei o que plantar isso daqui fazer o governo vou ter que fazer a nossa casa primeiro entendeu então uso de papel reciclável etc para dar exemplo entendeu então a gente realmente o que preponderou confesso em um momento que eu vivo também profissional estudando muito questões de planejamento urbano sabe então é uma coisa que eu estou um período que eu estou vivendo que é um período um tanto especial e mas eu eu confesso não devo ser candidato para o próximo para firmar mas 99% não sei como não fui nessa mesmo que as sessões venham para a noite não não está nos meus planos agora mas está no meu plano continuar fazendo as licas fazendo isso fazendo aquilo fazendo aquilo é isso agora eu se você vai dizer para mim Angelo se você 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 acha que está faltando uma asa você pô se a tribuna é uma asa está faltando Angelo estamos chegando ao final quase quase uma hora e meia ao vivo Angelo esse término no final eu quero fazer uma pergunta para você que eu tenho certeza que você com a sua habilidade e o tempo que você serve lá ali na Câmara do Palco do Sabacel como vereador atuante para você você vai responder com facilidade mas olha amigo Angelo você que eu estou vendo ali você fez elogio lá para Guaraima comparou com Tabaté a estação ferroviária de Salvatel tem crítica ali parece abandonado faz tempo eu quero perguntar uma coisa para você existe alguns candidatos aqui a Salvatel disseram nas campanhas até que houve reforço aqui da da Vera Saba até o Chico comentou alguma coisa também da possibilidade de tirar ali a estrada ferro de Salvatel e se construir uma 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 via ali que atravessaria a cidade na época que houve alguns que isso era impossível de fazer você você acha viável apesar do custo ser muito alto que será que algum prefeito vai se ousar ir nesse projeto será que vai ser dinheiro para cá com essa despesa e isso pode melhorar a cidade de Salvatel tirar ali a estrada ferro que praticamente não serve para nada mais ou desviar para o Paulo do lado e fazer uma via incapazessa aí a cidade muito trechinha ali como é você vê isso aí eu vejo que tecnicamente é possível tecnicamente é possível eu essa essa estrada ferro que chamava a estrada ferro que chamava o Brasil chamava a estrada ferro do norte daí lá no Rio de Janeiro dizerem a parecida do norte então o que acontece tecnicamente possível antes foi feito como se diz no longo do buco fica a hora que você tem equipamentos moderníssimos aí e tal tecnicamente possível é uma obra do dia para a noite não é porque passa pelas questões ambientais passa pela pela relatória do impacto no meio ambiente onde vai jogar isso passa por preocupações motivadoras passa por desapropriações então esse negócio de vir atrever ou rádio isso aqui eu vou fazer daqui a dois anos três anos numa rede dessa isso não é feito assim a coisa é complexa complexa talvez com grande área de elevados de viadutos obras de árvores etc principalmente se for lá para a região nossa da barja o impacto que isso tem tudo que envolve então é uma obra muito complexa agora tem essas questões que a gente colocou eu pensando nisso foi isso que eu fiz aquele requerimento saindo aqui da aqui da vizinha aqui de Tremembé até até os comassados até o viaduto João da Filipina acontecer até o shopping e depois virar das graças até independência e vai agora o que é possível é é é é é relevante é mas aí tem que ter realmente uma parceria mais externa né o governo federal é o estadual federal principalmente né federal financiamentos externos provavelmente porque Taubaté tem tantas demandas outras na área de saúde educação né da construção da manutenção da cidade seria um investimento porque olha é construção e remoção né e implantação mas você tem que construir uma nova ferrovia né depois remover a existente depois implantar o que se deseja né é foi falado também da de fazer isso e utilizar essa via ferrovia como um VLT para VLT veículo leve sobre trilhos né se não me engano foi o Antônio Marga que falou isso né não é é houve assim umas críticas e tal né de tudo descabido isso sabe eu não acho assim uma coisa lunática não é uma coisa a se pensar né então agora dentro das prioridades das necessidades do município né é um esforço uma energia nesse sentido né de prequear apoios de tratar politicamente isso na esfera que for né sempre é válido né mas eu acho que não deveria ser uma coisa não deveria não não pode ser a prioridade das prioridades né porque nós temos tantas outras né e mas dava impede isso caminho junto né assim agora mas pelo que o Zinzende isso aí foi campanha política foi campanha para o candidato aí que falou que sim a gente ia fazer isso e ia ser a prioridade federal mas praticamente não é viável custo né claro que não dá para saber como é carista mas é muito dinheiro eu trabalhei eu trabalhei na eu trabalhei na nós ativamos um trecho lá em nos épocos de faça o é anásis da rede da rede ferroviária CPTN e aquele leito antigo foi transformado em viário mas eu acho que é uma coisa meio na nossa realidade desejável não é é uma coisa desejável realmente né mas é uma coisa é uma obra de vulto não uma obra tá certo ôi vrô vou para a terrazeira pergunta estamos no final do programa mas as nossas meias ao vivo vou perguntar para você uma coisa e depois você vai colocar para nós alguma coisa que eu talvez deixe de te perguntar tá você vai lembrar que você quer colocar para o Luiz de Sabastiano e alguma coisa que eu deixe de te perguntar mas vou te perguntar o seguinte ô Ângel você vê Vale Brasil ao vivo uma quietinha e vai salvando aí todas as imagens para o internauta já estamos voçando ao vivo aqui ô Ângel é o seguinte me fala uma coisa tá deixa eu dar uma estabelecida aí Ângel me fala uma coisa uma coisa que eu vou te perguntar porque eu acho que é uma coisa que o ano que vem amo de eleição tá esse ano amo de muitas manifestações ano que vem eleição para presidente da república sair a Zilma já sair na campanha indireta para essa candidatura eleição para deputado não é verdade os deputados novamente estão na luz deputados estaduais federal e como é que você vê isso aí para o nosso município aqui salvaciano os candidatos aqui de Salvaté aí o padre Afonso não sei quem vai nessa candidatura federal o Henrique que lançou candidatura foi bem gostado mas o Marcelo Ortiz lá de Guará acabou perdendo também não é verdade e Salvaté faz muito tempo que depois com ele cara saiu que Salvaté não tem deputado federal mas você acha que Salvaté é sem condição de colocar lá no plenário da Câmara um deputado federal como você vê isso aí por onde vem a seleção do ano voto para isso tem voto para isso tem até por parte do que necessita muito voto para ser eleito mas voto tem agora dispersa bastante então precisaria realmente alguém que realmente empolgue as propostas dele de empolgar a população e realmente Salvaté precisa de alguém que represente a altura dos anseios da grandeza de Salvaté alguém que tenha uma visão da cidade corpo e da cidade alma porque as cidades como as pessoas eu subjetivo isso eu gosto de dizer assim porque ele representa bem o que eu penso as cidades como as pessoas são corpo e alma matéria e espírito fácil é aprender em um dado momento a sua fisiologia física um simples ser tratado fixa de leve ambiente uma visita fruguita agrava para sempre há sim as cidades fortes másculas férreas e as doces ternas meigas então a terra na sua indústria é forte é férrea o seu comércio é forte a sua agricultura é importante mas também é terna doce e meiga nas suas manifestações culturais e tal né floreiros imaculados moçambique etc etc patrimônio cultural histórico então então precisa de um representante na cana alta que tenha a grandeza da grandeza de Taubaté entendeu e que tenha que eu digo assim preparo a boa vontade e um passado né que o que o habilite né perante as ansiedades as necessidades os desejos de que alguém quer agora alguém pode dizer pois esse cara quer um um semi-deus aí o que a gente quer eu quero né a cidade quer né e é é que alguém que a represente com dignidade sabe com espírito público com espírito de bem servir e que diga sim ao que for bom para o país se for deputado federal e não aquilo que não for sabe que não que tenha a grandeza a dignidade a altivez do cargo de não estender tapete só para receber migalho entendeu então o que represente o que é o que há de bom né entendeu é isso que eu imagino que Taubaté deseja que Pinamargaro deseja que Sorocaba deseja que São Paulo deseja que São José que sempre está elegeu deputado federal é né São José que está sempre ali ó então a TESA faz sempre elegeu no meu entendimento bons deputados Manuel Fernandes é o 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 agora foi prefeito mas é o deputado né aquela a 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 o o efetivo o fez a procurou representar né era então расme assim são pessoas assim que a gente espera né quando que as notícias que o trabalho daquele deputado né repercuta, poxa, leva o nome de Taubaté para frente, igual o time de futebol, quando o time da cidade está indo bem, ou está participando de campeonatos estaduais, nacionais, poxa, não é bom, não é bom dizer assim, Taubaté colocou lá um deputado no Congresso. Em Taubaté deve ser 200 mil eleitores, em média, quase isso, ele elegeria o deputado federal de só o Brasil. Leandro, eu só queria fazer assim, está certo, que tem aqui os deputados, ou julgo assim, você pegar uma Maria Gabriela, ela vai para o Congresso, pessoa com deficiência, ela está legislando lá, todos os cidades fincões, sabe, ela teve um determinado número de votos aqui, poxa, o trabalho dela é de cunho coletivo, você pega um outro deputado que luta pelos aposentados, também, um outro deputado que luta por isso, por aquilo, também tem bandeira, agora você tem aquele deputado, que chega na sua cidade, e diz assim, pô, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, você vai, vai, trata no miúdo, no varejo, entendeu? Aí, eu pergunto para o eleitor que votou num desse aí, que às vezes tem mil, dois mil votos, pelo menos as verbas de representação dele, que ele tem lá carimbado, as representações, o dinheiro carimbado, vou para, para, deixa, para o passe, né, quando ele veio para a Calatéria? Essa que é a pergunta que eu devo fazer, que a gente deve fazer, pô, o cara veio aqui, pô, 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 2 mil votos, 1.500 votos, pô, 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 amigo, isso aí, ó, quanto de dinheiro você ainda passou para a Calatéria? Isso aí é o orçamento. E aconteceu isso aí, viu? Entendeu? Você veio a candidata de outra cidade aqui, fez campanha aqui, depois impediram, viu? O Carlos Testoso, andou com faixa no centro, dizendo que, eu não sei, que ele colocou alguma coisa aqui, para não deixar candidatos de fora verem na cidade, mas ele não fez, pode falar isso, mas ele fez. Agora, o candidato roubou o voto, é aquilo que está acontecendo. Eu, por exemplo, não votaria tranquilamente alguns candidatos, nesse campo que eu te falei, que defendem o interesse coletivo, né? Agora, se o cara vem aqui, entende isso aqui, como um, mal falando, um curral eleitoral, aqui ou qualquer outra cidade, e depois, não investe nada aqui, vá passear isso aqui na próxima edição, vai procurar um curral, porque aqui não é outro. Você lembra disso? Isso que eu falei, aconteceu na Mendes, tá? Os candidatos vêm de fora, o Carlos Testoso fez um. Você deve lembrar disso. Uma fase colocou no centro lá. Bom, eu não sei, talvez o tal Bateano precisa se unir um pouco e ver que um representante lá no Congresso Nacional, eu que sigo lá, exatamente com a DEMAP, em prol dos aposentados do Brasil, que estão sendo muito injustos estados faz tempo, e a presidenta não faz nada em relação a isso, então eu vi lá como é que funciona, entendeu? Então, tá na hora do Tal Bateano aí parar de se conscientizar, porque se a gente colocar um deputado federal lá, muita coisa que está parada aqui vai pra frente, ah, mas o agora não estou dizendo com quem votar, você tem que se unir com o deputado federal, não sei quem vai sair candidato, não sei se a Poliana, eu vou falar com a sociedade, eu sou candidato, eu voto em candidato de Tal Bateano, se a Poliana saiu, eu voto nela, como eu votei no Henrique, inclusive trabalhei com o Henrique, trabalhei com o padre, eu não sei se o padre vai refletir a candidatura do deputado federal, não sei o que o padre vai fazer, mas eu voto em candidato de Tal Bateano, você também, porque nós somos sonhos, somos filhos de Tal Bateano. Henrique, o meu querido Anjo, Henrique está lá, o Henrique deixou a cadenza lá, ele está em Santa Torna ali, está no ponto comercial ali, de vez em quando passa ali. Bom, você vem lá no Brasil, com o nosso querido Anjo Filipinos, no dia em que o Independência ganhou lá em São José, e eu estou vendo a pessoa retirada aqui, e o dia em que o Leon também passou lá. Henrique, Henrique não, Anjo Filipinos, meu querido Anjo, considerações finais, alguma coisa que você quer falar para o infernal, que está vendo aqui, ou até ensinando lá direto, e vai ver muitas vezes, que a gente tem uma forma de fazer o pessoal ver aí, ou seja, a gente vai colocar isso aí no seu Facebook, e a gente já coloca o link, vai esparrar para todo mundo na hora, eles todos dão uma olhada, e muito bacana, essa conta eu gostei. E a próxima Letícia vai ver, a Alessa vai ver, o Claudio Tessa vai ver, o Salvador Tomás vai ver, que a gente vai mandar para o direto para ele lá. Alguma coisa que você quer falar lá para o internauta, que talvez eu tenha esquecido de perguntar, relacionado aí a Alessa Filipinos, e a cidade de Taubacé, alguma coisa que você, que eu tenha esquecido de perguntar, por favor. Então nós conversamos bastante, naturalmente que tem muitas coisas aí, que a gente procurou fazer, que em uma outra oportunidade, ou fez, em uma outra oportunidade, a gente é a honra de vir aqui no seu espaço, a gente vai ter o prazer de, de satisfação, no caso, de passar aí para os internados. Mas o que me cabe agora, é agradecer mais uma vez, a curira que eu recebi tão carinhosa aqui, na sua casa, a gente que se encontra aí, na praça, às vezes, sempre se encontra, em época de eleição, nos campos de futebol, também, eu sou filho, eu sou bom no seu 27, a sua esposa, que eu não sei se está na imobiliária ali, está deve, não está, ficou ali um bom tempo. É, ficou. Então, agradeço, e agradeço também a cada um, do AIC, dos internautas, que tiveram a paciência de me ouvir aí, talvez eu não seja o melhor dos comunicadores, mas, esteja certo, que tudo que eu falo, sai da alma, sai do coração, e, às vezes, eu sou, até mais coração, do que razão, então, peço até, desculpa, na hora que eu realmente, me senti um pouco, com relação à, aquele abandono, da nossa estação ferroviária, mas, foi bom mesmo, como eu tenho o Filipina no nome, às vezes, o sangue, lá dos origens, lá da lhebrela, vem, bate um pouquinho mais alto, não é? Mas, uma coisa eu posso dizer, que eu, me contenho mais, quando o assunto é picúnico pessoal, do que quando é picúnico coletivo, e eu tenho a convicção, de que, é um puta descaso, com a cidade, é uma puta desconsideração, o patrimônio histórico, a memória, e pessoal, de pessoas, que foram, sabe? e quando eu falo, em patrimônio histórico, eu digo assim, é uma coisa muito importante, porque hoje, eu também estava conversando com um amigo, e disse assim, cadê fulano, se foi, cadê, e o trano, se foi, e eu, por sinal, eu falei, dos irmãos dele, então, é isso que eu quero dizer, quando a gente, preserva, preserva o patrimônio histórico, é que a gente vai chegando, numa idade, e cada vez mais para frente, que a gente vai perdendo, as referências, e elas estão nas pessoas, estão no meio, então, quando um amigo se parte, outro se parte, se a gente não tiver, aquela pracinha, onde a gente andou com a namorada, com o pai, com os amigos, vai chegar a hora, que alguém pode se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? mas, puxa, eu entrei naquela estação, ferro-aviária lá, e fui, uma vez, entrei pelo menos até, até Cruzeiro, depois, sul de Minas, e fui com um amigo, esse amigo, que se partiu, que partiu, o Edinho, o Edinho, aqui do, da, 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 do show, o filipino com dois P filipinê, né? filipini com dois P de Pato você vê lá no Brasil encerrando aqui o programa bate pronto, 25 o bate pronto começou devagarinho foi subindo, subindo e a audiência cada vez maior aí aqui no Sérgio e no Internato vão ver principalmente depois no Internato, chegam aí a marca de 300, 400 500, 700 inclusive no futebol que está muito grande processo aqui pessoal que está vendo, eu vou colocar agora depois do programa o jogo lá de São José e amanhã vai estar lá no YouTube que é mais fácil, ou você vai ver o DVD o Eric está vendo lá o Eric, o Eric, o São José nós tivemos um comentário de São José lá na equipe hoje eu quero agradecer ao nosso querido Conceição presidente do país do Rio, que o mundo recebeu de uma forma tão gentil e a gente deixa bem claro receber o Vale do Brasil ela procura mostrar o que seja de bom um jogo de excelente nível só para você ter uma ideia o Lyon jogou com o Gilfimio Wagner jogadores menos profissionais o Anderson Zico e o Pai Sandu com um similar limitado e jogou muita bola o jogo foi equilibradíssimo esse aí o Lyon 1x1 tá bom? bom, finalizando aqui então o final começa a entrar agora aqui subir agora o acesso porque o programa dá 8x10 agora o pessoal que está esperando o futebol vai entrar o futebol já vai cair um pouquinho o final vai entrar o futebol do Lyon e depois do Independência você vai no Brasil abraço vamos terminando com o Angelo Filipina essa figura conhecidíssima ex-verador de Calabé e mostrou para nós que o pai dele também foi verador de Campos do Jordão se você quiser ver a foto do pai dele é só entrar no Facebook dele é Angelo Filipini tá com dois P tá bom? você vem agora no Brasil pode ir ao Código do BR encerrando aqui a nova sensação da mídia e até a semana que vem com o Bate Pronto prometendo muitas pessoas aí ilustres aqui de Calabé até a semana que vem para todos um abraço obrigada obrigada